A vereadora Shirley, aqui de Piuí, pediu vista e adiou por 15 dias a votação da emenda que altera o projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação do quadro do Magistério Público Municipal de Piuí. Bem, a aprovação desta emenda é necessária para que se possa fazer a readequação da função das monitoras escolares, cumprindo um termo de ajuste de conduta que foi firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público. A Câmara Municipal de Piuí ficou lotada para acompanhar a 16ª Reunião Ordinária de 2024. Na pauta, a votação da emenda complementar que revoga os dispositivos da Lei 80 de 2022, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal do Magistério Público de Piuí. Na prática, esta lei fez o reenquadramento das monitoras escolares para o cargo de professoras. A vereadora Shirley explicou que esta é uma discussão antiga. Elas já deveriam ter sido reenquadradas como professora. Vamos pensar, se a LDB é de 96, coloca 10 anos de prazo para adequação, é em 2006. Então isso aí já vem errado, já é de muitos anos atrás. Algo que eu sempre questiono, se quando nós temos que colocar no censo escolar os dados da criança e lá perguntam o nome do docente, docente é professor, não é monitor. Monitor é uma pessoa que trabalha brincando com as crianças, não é essa a função. No entanto, o Ministério Público deu parecer pela inconstitucionalidade da Lei nº 80 de 2022 e determinou que as profissionais fossem reenquadradas no cargo de monitoras escolares. Para a vereadora Shirley, o reenquadramento das profissionais para o cargo de monitoras irá acarretar em diversos prejuízos. Ao serem reenquadradas no magistério, na função de professora, volto a dizer que elas já desenvolviam, contraíram dívidas, financiamento, até mesmo para o exercício da docência, como computadores, impressoras. E agora, ao retornarem, o seu salário cai. Como que elas vão fazer? E ainda mais, a exigência do horário de trabalho, que não permite que elas dobrem de turno. Então, está havendo aí, eu creio que tem que ser estudado, com mais cautela, de forma a não prejudicar as servidoras e nem as crianças, que já vem prejudicadas com a pandemia. Rosélia Silveira, presidente do SEMPRE, Sindicato dos Servidores Públicos de Piuí, explicou que o objetivo do sindicato é buscar a reestruturação do quadro do magistério de forma constitucional. Todas elas são formadas em magistério, já investiram no cargo com essa formação em magistério, que é a exigência, né, para um professor. Elas hoje são quase todas formadas em pedagogia, a grande maioria tem pós-graduação, e quando não se cabe mais um cargo na administração pública, se faz o quê? Reorganização administrativa. E foi isso que o prefeito tentou fazer. No entendimento do Ministério Público, foi feito de uma forma inadequada, segundo o Ministério Público, inconstitucional. O que a gente está tentando? Buscar a constitucionalidade de fazer essa reorganização administrativa, porque são 89 servidoras que vão ficar obsoletas na administração e, com isso, um prejuízo gigantesco para a educação infantil. Foi firmado um TAC, Termo de Ajuste de Conduta, assinado pela Prefeitura para cumprimento legal. Porém, para isso é necessário que a emenda colocada em votação fosse aprovada, mas isso não aconteceu. A vereadora Shirley pediu vista e o prazo legal de adiamento da votação é de 15 dias. Gostaria de pedir vista do presente projeto de lei complementar 003-2024, com base nos artigos 142 e 149 do regimento interno, pelo prazo de 15 dias. O prazo legal é de 15 dias. Talvez gassemos bem menos do que isso. Nós vamos analisar e ver qual a forma, a estratégia de se tomar, de forma a não dar, ou pelo menos minimizar os prejuízos que essas servidoras irão sofrer. Pelo menos minimizar. O que podemos fazer para minimizar os impactos que recairão sobre elas? A presidente do SEMP falou sobre o pedido de vista. Infelizmente, as comissões aqui na Câmara decidiram, a toque de caixa, que esse projeto entraria na pauta hoje, não nos dando tempo de argumentar com eles. Por isso, a vereadora Chile apresentou o pedido de vistas, uma solicitação do sindicato e das servidoras. E, graças a Deus, os vereadores resolveram acatar esse pedido. Com isso, a gente ganha tempo para se discutir. O principal objetivo é que a gente não esteja aqui, futuramente, para revogar uma outra lei. É para a gente ter tempo, tranquilidade, calma, para se pensar o que fazer. Porque isso não pode você criar uma lei e amanhã ou depois você ir lá e desfaz. Então, a administração pública não pode ficar nesse vai e vem. Então, a gente quer exatamente isso, fazer uma coisa segura para que não tenha prejuízo nem para os servidores e muito menos para a educação. Caso o prazo de 15 dias do pedido de vista seja usado, a previsão é que a emenda seja colocada em votação na reunião ordinária do dia 10 de junho. E o tempo é precioso. Como este ano é ano eleitoral, a prefeitura tem até o dia 5 de julho para organizar e fechar o quadro de contratações das professoras, cumprindo o taque determinado pelo Ministério Público. Caso ele não seja cumprido, o promotor, doutor Tarek Barroso de Araújo, informou que pode haver multa e a tomada de algumas medidas de execução. Obrigado.